Eu entendo aqui conosco o ministro das Relações Exteriores do Senegal, Manker Ndiaye, a presidenta Dilma se encontrou duas vezes já com o presidente Maquissal do Senegal, desde que ele foi empossado, por ocasião da Rio Mais 20, e agora mais recentemente em Malabo, na Guiné Equatorial, onde ele tiver uma bilateral também, por ocasião da cúpula América do Sul, países africanos. Eu estive em Dakar em agosto do ano passado, na época não tive o prazer de me encontrar com meu colega, mas mantive uma reunião com o primeiro-ministro e decidimos que precisávamos de uma reedição da Comissão Mista Bilateral, que se reuniu hoje cedo, continua trabalhando aqui no Itamaraty hoje à tarde, na sua oitava edição, estamos examinando como intensificar a cooperação bilateral em diversas áreas, onde é muito promissora a cooperação, a agricultura em particular, o ministro de Ayrton trouxe o ministro da Agricultura do Senegal aqui atrás, para examinarmos áreas como a produção de arroz, de mandioca, a piscicultura, diferentes aspectos do programa Mais Alimentos África, que nós queremos também operacionalizar, para que o Senegal possa adquirir máquinas, tratores brasileiros. Algo que é muito alviçareiro e que facilitará a nossa cooperação foi o fato de o Senado brasileiro ter aprovado o acordo de reestruturação da dívida do Senegal, agora dia 19, há dois dias atrás, e isso aí, sem dúvida, abrirá possibilidades de financiamento para aquisição de insumos pelo Senegal. O Senegal tem interesse também na aquisição de supertucanos, o presidente Maqui Sal já visitou, a Embraer, inclusive, o ano passado, há uma possibilidade de cooperação na área da defesa, que é promissora. Tivemos a presença de uma delegação senegalesa na recente reunião organizada em Montevideo da Zona de Paz e Cooperação Atlântico Sul, e esse é um contexto propício para levarmos adiante toda uma cooperação para a preservação do Atlântico Sul como paz. Eu sei que o ministro Diay também amanhã vai se encontrar com o Almirante Moura Neto para ver a possibilidade de cooperação entre as duas marinhas. Existe uma cooperação que pode ser estratégica para o Senegal em matéria de estatísticas, de recenseamento, vocês sabem que aqui no Brasil, o aperfeiçoamento de nossa tecnologia em matéria de censos foi fundamental para o combate à fome e à pobreza, ao desenvolvimento dos cadastros e programas sociais que reduziram a fome e à pobreza. E, nesse mesmo espírito, queremos transferir, na medida das possibilidades e do interesse senegalês, a experiência acumulada no Brasil e certos de que, com os ajustes necessários, ela poderá ser também muito útil aos esforços do governo senegalês. E, com esse intuito, estará viajando no mês de abril a senhora Ana Fonseca, que é uma especialista, ela foi do Ministério do Desenvolvimento Social durante vários anos, no governo Lula, para levar até o Senegal essa tecnologia social. Conversamos um pouco sobre como intensificar o comércio, os investimentos, nós queremos levar adiante a cooperação em matéria de biocombustíveis. O Senegal já foi um dos países que se beneficiou daquele memorando de entendimento do Brasil e dos Estados Unidos sobre biocombustíveis e, se não me engano, foi o primeiro ou segundo país africano que foi objeto de um estudo de viabilidade levado a cabo por esse instrumento bilateral norte-americano-brasileiro e vamos examinar como levar adiante, numa segunda etapa, essa cooperação. Há todo um trabalho que queremos desenvolver com o Senegal no plano das organizações multilaterais. Em primeiro lugar, queria dizer que vai ser uma satisfação rever o meu colega em Durban para a cúpula dos BRICS, porque o presidente do Senegal, Maki Salle, será um dos líderes africanos convidados. E a presidenta Dilma terá mais uma ocasião de se encontrar com ele na medida em que o presidente do Senegal desenvolve hoje em dia a coordenação da NEPAD, que é aquela estratégia para o desenvolvimento da África. E, mais além desta cooperação, o Senegal é um membro ativo da OMC. Nós conversamos sobre a candidatura brasileira, a posição de diretor-geral da OMC. Conversamos também sobre as Nações Unidas de maneira mais ampla. O Senegal deve se candidatar a um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós vemos com muito bons olhos essa participação senegalesa. Eles desempenham um papel estabilizador na África Ocidental. Foi nesse espírito que conversamos também bastante sobre a situação no Mali, a situação na Guiné-Bissau, como favorecer soluções africanas para os problemas africanos. É isso. Uma vez mais, bem-vindo, caro colega. Muito obrigado a vocês. Obrigada. 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 Obrigada, Senhor Ministro. Obrigada, Senhor Ministro. Eu acredito que o Senhor nos uniu muito bem. O que nós realizamos nesse dia, que já foi bastante cheio de trabalho. O Senhor já citou todos os nossos eixos de cooperação e o nosso trabalho, que será realizado em conjunto. Nós também acreditamos que essa cooperação entre o Brasil e o Senegal foi bastante importante. O Senhor também ressaltou isso e eu acredito que é importante dizer que o Presidente da República do Senegal e a Junta, a Presidente do Brasil, estiverem juntos e estão também engajados nesse projeto de prevenção. E nós estiverem juntos também na reunião do Rio mais 20 e na última reunião, na Correia, nós tivemos em Málaga. E nós sabemos que a África e a Máfrica do Sul estão trabalhando juntos. E é neste sentido que nós estaremos trabalhando para os próximos dias também na África do Sul. Nós temos a nossa Correia dos BRICS, que poderá também ressaltar a importância dessa cooperação brasileira. O Brasil e os Senegal estão muito próximos, as relações são antigas e nós vamos festejar o cincontenário de nossas relações com Juntas Brasil e Senegal, e isso é muito, muito importante que sejam destacados. Então, eu acredito que o Ministro pode resumir o essencial de todas as temáticas que temos trabalhado e junto também a essa reunião de cooperação mestre entre o Brasil estaremos melhorando os nossos trabalhos junto à economia, agricultura, transportes e os meios de transporte. E também nós acreditamos que essa possibilidade geográfica entre o Brasil e o Senegal poderá servir como uma linha direta, sabe, de contato entre o Brasil e o Senegal. Nós temos realmente um prazer de poder trabalhar com o Brasil e o Senegal, mesmo trabalhando para várias horas de voo para chegar aqui. Nós estamos felizes porque essas questões são antigas e estamos bastante compromissados em levar adiante este tipo de ação para que o mais rapidamente possível ele se torne cooperativo, sobretudo no que tange as cooperações entre o Brasil e o Senegal. Eu gostaria, particularmente, para organizar também as ações que está levadas adiante pela empresa do Brasil e também agradecer pelas ações que foram pendidas para regular esta dívida, para resolver este problema de dívida, para que possamos continuar com esse trabalho entre o Senegal e o Brasil. Nós estamos também em fase de negociação e esperamos receber o azar do Brasil para que nós possamos estar melhorando os nossos trabalhos agro-pastoristas. E possamos também exercício para que nós possamos trabalhar junto ao Brasil, junto ao setor de transporte. Nós estamos aqui no Brasil também para nos inspirar a partir da experiência brasileira em projetos sociais para a instalação do programa Bolsa Família. E isso, a partir da excelente experiência brasileira, podemos também nos inspirar com este exemplo. Decidimos que, a exemplo do que foi realizado no Brasil, também estamos trabalhando lado a lado para a equipe. Isso, nós temos, então, uma renda perca para cada família que possa estar realmente atingindo os padrões preconizados pelo programa. E o objetivo, ao longo prazo, é de estender esse benefício para 250 mil famílias no Senegal. E isso vai realmente fomentar o trabalho para o desenvolvimento social e também, também, estender isso para uma cobertura universal. E isso mostra as perspectivas importantes de cooperação que nós temos entre os nossos países. No âmbito das estatísticas, o Brasil também vai realizar para implementar um sistema de censo. E sabendo que o Brasil dispõe de ferramentas informáticas e tecnológicas bastante eficazes. Portanto, essa cooperação entre o Senegal e o Brasil é global, positiva e dinâmica. Além do contexto bilateral, nós estamos também colocando assuntos de nível internacional, sobre o maio, por exemplo. Como vocês sabem, o comitê internacional está lutando contra o terrorismo, contra esses grupos de narcotráfico, e sempre buscando assegurar a paz em todos os âmbitos. E, para isso, nós temos a necessidade de que todos os países estejam contribuindo e que nós possamos realmente, a partir do apoio de países como o Brasil, estar trazendo mais segurança para os nossos países. Também nós conversamos sobre vários outros assuntos. Estamos dispostos a trabalhar juntos para que desenvolvemos uma cooperação entre a ANC e a CAO para que nós possamos sair, de facto, desse momento de crise. E nós também estamos pensando em trajetos ligados à reforma no processo de segurança. Eu acredito que isso é importante para que nós possamos trabalhar na manutenção da paz e da segurança. É algo que está ligado de maneira muito forte a nós, porque nós estamos engajados em trabalhar com grandes países como o Brasil, para esse tipo de cooperação. Resumindo, então, nós tivemos realmente uma conversa maravilhosa e, sobretudo, a partir dessas questões que estão evoluindo de forma tão positiva, e essa reunião da Comissão Ministra combina tudo o que nós fizemos até agora e que nós estejamos assinatando realmente a preparação entre o Brasil e o Senegal e sobre todas as perspectivas governamentais e esperamos que tudo suceda bem até o fim dos nossos trabalhos. Eu gostaria de agradecer, uma vez mais, com o senhor patriota, pela sua apolida tão calorosa, por estar cuidando de forma tão atentiva, tanto a mim, quanto a delegação que tem nós acompanhado. Eu gostaria de terminar convidando, então, o senhor, para que esteja fazendo uma visita de trabalho para o meu país, e os jovens de Estado também, estando todos engajados, a embaixada também, o nosso presidente também, convidou a presidência do Brasil para uma visita ao seu lugar, e nós acreditamos que tudo isso poderá ser esperado. Nós também sabemos que o nosso presidente foi convidado e esperamos que os nossos trabalhos se desenvolvem com grande sucesso em 2013. Deus, pode ser? Pode ser? De que ser, o senhor? O senhor, 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 no senhor, o senhor informou sobre a senhora? Eu gosto muito da senhora. Aqui é o senhor, o senhor, o senhor, deżar mesmo? De acredito? ... Senhor, o senhor. que se faça em prisão ao detrimento do Estado ou da população brasileira. Tudo isso é feito justamente para atirar os investidores da lei de front do Brasil para que isso se faça de melhor forma possível a partir das estratégias que estão tentando. Eu acho que, segundo o comentário da Mássabe, há uma questão distanciada de propriedade. Est-ce que nós temos alguma coisa sobre esse assunto? Eu acho que precisamos de consideração da operação do governo de Casa Grande que os assuntos serão muito bem. Então, para considerar os casos terminados como algo definitivamente. De qualquer forma, eu falo com meus alunos em um acordo. E é assim que formaremos informações pertinentes, conforme o caso. O nome do envio da Mássabe. E nós temos também o nome do envio da Mássabe. E desde o tempo, nós não temos nenhum envio da Mássabe. Nós temos de muito bem representantes, os mestres como o Mássabe, do envio da Mássabe. E nós apresentaremos uma candidatura para a Comissão Interamericana do governo, que se reunirá dois anos. Então, nós não temos de previsão para o remédio da Mássabe. O ministro do Sérégal, eu tenho uma questão para responder. A questão para a negociação dos aviões do governo, é que eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse tipo de negociação? É que eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse tipo de negociação. Obrigada pela pergunta. Sim, nós estamos trabalhando, de fato, para poder trabalhar em parceria com os brasileiros. Estamos ainda em fase de consulta, em fase de negociação, para que realmente nós possamos chegar a termo com algo satisfatório. para chegar a um resultado que possa atender os dois lados. E isso é realmente algo que está ligado a essa cooperação global, e que é forte, que deve se estreitar cada vez mais. Obrigada, gente.